Salve rapaziada, boi bem aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação à análise de mais uma batalha do Coliseu, né, JP vs Johnny com o título de Vingou o Chamuel Tô muito curioso, acabou de sair isso aqui pra mim, né, vocês tão vendo, acho que umas 4 horas da tarde talvez, mas pra mim, acabou de sair, são 11 horas do dia 15 ainda Então acabei de sair o Vitor gravando aqui, entendeu? Então tô curioso, tô curioso, mas deve ter sido bom, né, Johnny tá numa fase muito boa, rimando no Rio de Janeiro JP é absurdamente bom, se enfrentaram faz pouco tempo na final da aldeia e ainda envolve um assunto pessoal que é o Chamuel Tô muito curioso pra ver isso aqui, acho que deve ter sido bem boa essa batalha e deve ter tido bastante fatality punchline pessoal, né Vamos ver isso aqui então, o terceiro vídeo do dia, hoje também tem Mataradona Rosa, então vai lá assistir e tem mais um vídeo ainda hoje, fechou? 3, 2, 1 Na mamuldade é sem contar, só contar as rimas, só contar os corpos, só contar o sangue e sua hemoglobina Eu vou passar por cima como se eu fosse um trator, então agora Johnny pra você é sem pudor Isso aqui é o caldeirão e nele eu misturo, só que aqui nesse custão meu mano eu percuro Tudo aqui eu uno, sabe por que mano eu sou sincero? E a magia do meu caldeirão hoje é um 2 a 0 Deixa eu te dizer, eu sou o Hulk, quem parar no caldeirão agora é você Você falou pra contar as rimas, se acostuma Teve o quarto verso, punch, só acertou uma Tranquilo JP, tentou, cê vai morrer Sou Johnny, um só caminho, me ganhou com o Nelson, acha que vai ganhar sozinho? Ele tem que jogar o Prado no jogo Tudo que eu ganho na vida foi sozinho, você não conhece a trajetória e o caminho E hoje sozinho eu vou ganhar do Johnny, 6 anos de caminhada e foi tudo no meu nome Faz um troféu, 6 anos de caralho, essa rima é do Samuel É, o desempenho, a rima é deixar Noel, só que 6 anos eu tenho, cê falei eu tenho 10 anos Nessa resposta, realmente tem 10 anos, por que só fala bosta? Pode crer, a bosta foi eu e o Azul, pra você poder crescer Você sabe que eu sou cria, se não fosse eu no passado, seu caminho não existiria Não, cê não entendeu, pelo contrário, se você quer rimar como eu Se não fosse você na poesia, amigo, eu não rimo em gastação, eu sou museu, sou ideologia Pode crer, então deixa só eu te dizer Seu coco para no triplex, é museu, sua carcaça tá do lado do Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex, tá falando do Jafari Não sei, não me compare, rima desse igual compare Por isso eu percebi que você não tá no safari Vai se fuder, se é antigo, tipo um jogo de Atari Equilibrado, equilibrado, esse primeiro round foi marro, foi marro, foi marro mesmo Foi equilibrado, foi equilibrado Parou só para quem achou que foi Jota B e família? Falou depois do Jota B e o Bruno Fala depois de ouvir ela Mace cara do fio Mace cara do fio Biste vai virar a janta, acabou contigo e sua derrota já tá pronta E o meu dente mastigou o beat E o meu pente pro Johnny é sem limite Você não entendeu porque eu sou interessante Uma noite no museu você morre e um dia na estudante Jovem o pé Eu não sou chamuel, então agora vai tomar-lhe o papo Eu disse que agora na postura a fumaça vem na minha cara Essa agressão é só cultura Ah não pode crer, porra fala papagaio fala Cê está ligado no proceder Vamos testar só pra poder nós ver Você vai fazer o quê? O que eu vou fazer é bater O que o Samuel não fez Você não entendeu, sabe por que isso não incomoda Não vou bater em você, eu não vou estragar a roda O cara nem tá sabendo o que ele vai falar Vou bater, não vou bater mais que é pra roda nos tragar Vai bater ou não vai bater, se decide Enquanto isso eu vou ficar sentado pra errar Eu recebi o vídeo aqui improvisando Desde o início eu disse que não ia bater Cê tá forjando Mas papo reto eu disse que esse é antigo aliado Pode sentar porque já vi que o velho tá cansado Eu devo esse Brasil aqui no R.A.P Deixa eu virar pra lá, deixa eu ver, deixa eu ver Não acertou a punchline, não vou virar cadeira pra você Eita Eita Cara, esse beat era bem difícil Você viu que até o JP desencaixou algumas vezes Um beat bem complexo É famílias 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 Amém Bota aquele bicho assassino! Bota aquele bicho assassino! Bota aquele bicho assassino! Caralho! Caralho! Levanta a mão, caralho! Boa! 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 No bumbum é Belcrepe, o bagulho é fã Luís! O quê? Fátima do Tio! No bumbum é Belcrepe, o bagulho é fã Luís! Fátima do Tio! Boa! 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 Pode levar, esse aqui já virou defunto Eu chego tranquilo, mastigo o beat e ainda mastigo o MC junto Eu vou se mandando agora, vou se empacar do caralho Quando que eu vou virar homem? Eu já nasci homem Fui criado pela minha mãe, que foi muito mais homem que meu pai Competição de história triste Um senta na caixa, já o JP deita no beat Você colocou fumaça no discurso Porque fazer teatro é seu único recurso Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Coloca no currículo e manda pro empresa, porque aqui o bagulha na hora é fazer rima com beleza, cê tem mais títulos, mas não importa mano na disciplina, cê conta com história porra, a nova geração também conta com rima. Você que não sabe, eu acabo contigo, tranquilo, porque eu tô suave, vai vendo como é que você não entendeu, coloquei no currículo, não quiseram me aceitar, abrir a empresa, agora quem dá trabalho sou eu. Tá dando trabalho pra quem, porque o JP empacou a rima e não foi além, cadê o seu profissionalismo sem eficiência, sua empresa do rap e o JP fez a falência. O seu baba ovo pode levar a falência, eu construo tudo de novo, porque cê sabe ser freguês e tá escrito lá na bíblia, é bem melhor dar a segunda vez. Ah, que segunda vez, sempre faz um verso muito foda e te incomoda a cada mês. É, tô vendo, cê gosta do flow, sabe que agora mandou muito bem, vou fazer promessa, eu ganhei essa porra e eu vou bater de novo semana que vem. Nossa, cara, 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 cara... É, tá isso, é, vai, tá ? Ae! Aquela colaboração! Ae! Aquela colaboração! Ae! 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 Bem, batalha boa, Johnny como sempre, muito showman ali, brincou com o Cadeira, cigarro, o bagulho da fumaça, de socar, de não socar, mas o JP, muito frio, fez o que tinha que fazer, muito sagaz, mas eu senti que esses beats estavam bem complexos, cara, eu não sei se os MCs não estavam escutando o beat, ou se eram beats muito complexos mesmo, porque, cara, o JP não tava conseguindo encaixar tanto, mano, e o JP eu considero um dos caras com mais flow atualmente, então, tipo assim, pro JP não tá encaixando tanto, É porque, ou ele não tá escutando o beat, ou os beats são realmente bem complexos, sobre a batalha, cara, eu acho que foi 1x1, tá ligado, o JP, o primeiro round não foi um round muito bom, tá ligado, foi um round, o segundo, os dois foram muito melhor, E o terceiro foi equilibrado, na verdade, equilibrado não, tipo, é, ele foi um round, sobre o assunto também, tipo assim, por exemplo, o segundo pra mim foi o melhor, o primeiro foi o pior, o segundo foi o médio, né, não é equilibrado, equilibrado seria outra coisa, ele foi o round médio dentre os três, Mas, claramente, o JP ganha, porque ele mandou punchline atrás de punchline, o Johnny travou umas duas, três vezes, perdeu o fio da meada, o bagulho de defeito dominou, caiu uma peça já era, vai caindo todas as outras, e com erro é igual, né, às vezes quando você erra uma vez, se esse erro for muito forte, ele faz você errar várias e várias vezes seguidas, mano, isso é normal, é, interessante essa batalha, porque, querendo ou não, são dois MCs que a gente não vai estar acostumado a ver sempre, né, O Johnny tá rimando sempre na aldeia, talvez rime mais no Coliseu, mas não é um cara que aparece em outras batalhas além dessas, e o JP, cara, ele de fato parou de rimar, mas ele tá participando de algumas aí, né, tipo, o Norte, a própria aldeia, agora o Coliseu, o Forte, mas não é um cara que, tipo assim, não sei, espero que ele volte a rimar de fato agora esse ano, ele falou que tinha parado ano passado, mas espero que ele volte, tipo assim, esqueça essa ideia de se aposentar, porque eu acho que ele ainda pode fazer muita coisa pelo Cidade de Bassaia, e pra mim, tipo assim, eu achava ele bom já, mas eu acho que, no fundo, foi boa essa pausa dele também, porque ele voltou muito forte, mano, ele voltou muito forte, tá ligado, e claramente com uma métrica mais surreal, com punchlines mais fortes, enfim, muita coisa, tá ligado, ele, de fato, é um MC, tipo, diferente, tá ligado, antigamente eu não achava que ele pudesse chegar num patamar, assim, lendário, não porque ele não tenha potencial, mas porque tanto ele quanto muitos outros são MCs de nível alto que ficam muito parecidos ali na colocação, né, mas quando a gente vê o que o JP faz, mano, tipo assim, cara, não tem como eu falar que ele não tá num nível acima, mano, ele tá, de fato, num nível surreal, mano, muita gente até questionou, pô, Baweb, naquele vídeo do Top 15, você botou ele em sexto? Família, é, foi muito sobre o fato dele ter ficado ausente, tá ligado, ele sumiu muito das batalhas, se ele tivesse com uma frequência absurda, ou se eu tivesse feito o Top 15 sobre um dos anos só do JP, o JP, claramente ele, porra, tava no Top 3, se isso não fosse o segundo ali, tá ligado, então, JP claramente é um MC muito bom, mas quando a gente faz aqueles vídeos de Top 15, envolve muitas coisas, tá ligado, muitas coisas que quem só vem pela internet não entende, quem tá na rua, colando batalha todo dia, sabe o que eu tô falando, e nem questiona muito o Top 15 que eu fiz, porque concorda, de certo ponto, mas é isso, Vídeo bom, cara, eu tô com um sono desgraçado, mas o corre não para, mano, terceiro vídeo do dia, tem mais um vídeo ainda hoje, outros vídeos vão aparecer aí, dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, no Baweb, tamo junto, satisfação e é nóis.